... dos adeptos neste momento em que as duas equipas avançam para o Galvá. Também com o árbitro da partida, Luís Rodinho, 37 anos, dirige este primeiro grande jogo da nova temporada, 23-24. Acompanhado de uma criança neste arranque de festa no Estádio Municipal de Aveiro. Tivemos a atuação de um DJ, também atuações musicais, por exemplo, com o Diogo de Bissarra. As duas equipas estão agora a formar-se para o atual cumprimento aos adeptos. Daqui a pouco teremos o início desta partida, porque aqui vemos, perto de 40 anos, capitão do futebol do Porto, do outro lado, Nico Otamendi, o capitão do Benfica argentino, campeão do mundo em um título tal como Angel Di Maria. Está em regresso aos jogos oficiais, com a camisola encarnada, depois de uma ausência de largos anos, que coincidiu, por exemplo, com uma passagem pelo Real Madrid, durante cinco temporadas, em que foi companheiro da equipa, justamente, de Pepe. Cumprimentam-se os jogadores. Que grande ambiente, Marco e João Pedro, no Estádio Municipal de Aveiro. É um ambiente, de facto, verdadeiramente espetacular. entre os adeptos do futebol do Porto e do Celebor, Lisboa e Benfica, se há definição daquilo que é necessário para... Deixa-me só calhar o 11 inicial do Benfica. Estamos a ver com a informação gráfica, com o Benfica a jogar com Vlaco Odimos, para Otamendi, António Silva, Ristitos, Coxu, João Neves, Di Maria, João Mário Rafa e Ausnes. São estes homens escolhidos por Roger Schmidt, técnico alemão, de 56 anos, que dirige o Benfica, campeão nacional em título, tenta juntar um segundo troféu nacional ao Palmares. Ele tem já uma supertaça conquistada nos Países Baixos e agora tenta juntar a supertaça de Portugal a esse Palmares. Já lhe falamos de um árbitro, é o Luís Godinho. Tem 37 anos, este o Juiz de Ébora, que dirige o primeiro clássico da temporada. Aqui vemos as equipas perfiladas, já lhe vimos o futebol do Porto. Agora também o Sport Lisboa e Benfica, neste primeiro alinhamento oficial da época, com João Neves no 11, com Usa no banco, sem um futebol avançado declarado, ao contrário daquilo que eu seria de esperar. Taremi, médio e Taremi, melhor marcador da época passada, titular no Porto. Aqui vemos e agora sim detalhamos a equipa da retragem, Luís Godinho, o Juiz de Ébora, com os assistentes Paulo Soares e Pedro Ribeiro. Fábio Veríssimo é o quarto árbitro. O VAR é João Pinheiro e os assistentes do VAR são Fábio Melo e também Luciano Maia. Antes de devolver a palavra ao Marco Velho para aquela descrição que estava a fazer, olhamos para o 11 inicial do Futebol Clube do Porto. Aqui vemos o elenco e vamos também ordenar, ordenar, taticamente, 11 o Futebol Clube do Porto, que terá, ele que gosta da baliza, depois lateral direto do PP, lateral esquerdo do Zaidou. Os centrais serão Pepe e também Marcano. No meio campo, Gruites com Eustáquio, Otávio, Caleno, Taremi e Dani Namazo. São os homens mais orientados da equipa do Futebol Clube do Porto. E agora sim, Marco, podes computar aquela descrição de há pouco. Estava a dizer que, de facto, o ambiente, se há um ambiente que é preciso e desejável para um arranque da temporada, ora bem, este pode servir de exemplo para aquilo que nos espera nesta época 2023-2024. Eu estou mesmo em frente aos adeptos do Futebol Clube do Porto. O barulho é ensurdecedor e imagino que o João Pedro, do outro lado, junto dos adeptos do Benfica, experimente a mesma sensação. Daqui a pouco ouviremos com toda a certeza o João Pedro de Silva. Para já vamos pontuar este início de partida. O grande clássico, um dos maiores do futebol português. Vai começar dentro de poucos segundos. Então, com o passo de espera. Agora sim, começou o Benfica-Porto em direto do RTP1, RTP1 e RTP1 Internacional. Grande ambiente, atenção ao primeiro ataque do Porto. Um arremate com a bola a sair ao lado da baliza do Benfica. Manoel, e confirma-se. Osnes como médio ofensivo. Rafa como falso novo. João Mário a partir da esquerda. Adimari a partir da direita. No meio campo, João Neves com um pouco de chute. E depois na defesa, a tal questão, Ristich, titular e Iurasek ficou no banco de chutebol. Claramente, Roger Smith com aquela ideia de também, de alguma forma, poder baralhar um pouco aquilo que são as marcações dos centrais do Porto. Sem dúvida, retirar, subtrair referências às defesas do futebol que o Porto com um ataque móvel e principalmente com a velocidade e imprevisibilidade de Rafa no ataque aos espaços vazios. E aqui vem atrás da baliza de Diogo Costa. Apesar do barulho ensurcedor, há pouco talvez não tenha ouvido uma pergunta tua a Manoel Fernandes Silva. A explosão de alguns petardos, mas nada de grave aqui. Bem no local onde se encontram os adeptos do Benfica aqui há pouco quando a equipa veio aqui agradecer. Explodiu, obviamente, de alegria perante a equipa encarnada. Lançamento para o Porto. A bola colocada perto da área. Toca Gruitsch. A bola ali em zona de perigo. Tem que tirar a Auschwitz. Importância da bola, parada ofensiva. Manoel, no caso dos lançamentos laterais não há Uribe, mas há Galeno. Atenção a Dani Damasco com o perigo a não conseguir ultrapassar ali a muralha defensiva do Benfica. Com António Silva. Tenta sair daquela zona de pressão a equipa encarnada. João Mário a pegar no jogo. João Neves com Gruitsch. Falta assinalada ao médio Sérgio do Futebol com o Porto titular. Neste primeiro registro oficial da temporada aqui a falta sobre Rafa de Marco Gruitsch. Rafa a pisar terrenos mais baixos a procurar atrair, por exemplo, o Gruitsch e abrir espaço depois para as incursões de trás para a frente de Osnes. Mais uma falta assinalada por Luís Dudinho. Agora sobre João Neves. Estefaneiro Justáquio. O elo entre o jovem médio do Benfica e o médio canadiano do Porto com a falta a ser assinalada prontamente por Luís Dudinho. Lançamento para o Benfica. Primeiros segundos do jogo vividos com intensidade em Aveiro. Benfica-Porto em direto. Lembro para todo mundo que fala português. Na RTP1, RTP África e RTP Internacional. Lançamento para o Benfica. Sobe o Benfica e corta. Bola a segurar para os pés da média. Itaremi. Cai Itaremi. Conseguem ainda segurar a bola. Recupera o Benfica. Otamendi. Então o passe para a zona onde aparecia Rafa. Leo Costa a parar com o peito. A atirar. Estava perto Rafa de Leo Costa. Muito bom domínio de bola do guarda-redes do Futebol Torre do Porto. A pressão de Rafa a fazer sentir naquele momento. João Pedro Silva e Marco Elias são os repórteres da RTP que vão vivendo este jogo muito perto dos artistas. A flor da relva deste bem tratado tapete da cidade de Aveiro. A Vanessa de Portugal que recebe este grande jogo. Nota no ataque de Futebol Clube Porto. Taremi no espaço centro-esquerda. Daniel Namazo no espaço centro-direita. Futebol Clube Porto a apresentar o 4-4-2 como esportivo. Zaidou. A bola fica nos pés do adversário. Lançamento para o Porto. Foi Alexander Bach. Uma nota importante também em relação ao Benfica. David Neres não está sequer na ficha do jogo. Não há informação de que esteja com algum problema físico. Não deixa de ser algo surpreendente. Sim, o que será a partir de uma opção de Roger Schmidt para esta partida. O que não deixa de ser bastante surpreendente. Até pela questão da não opção por um 9 como Musa. Ou até Tengstead. Mas sobretudo Musa que era considerado como um avançado provável para a partida de hoje. Atenção a Pepe tentar desenrolar o jogo ofensivo do Porto. Chamando ali Dani Namazo. Mas a bola bem protegida por Nico Otamendi. Benfica tem no 11 inicial dois reforços. Correçu e Di Maria. Talvez os dois mais surantes até a altura. Não estão ainda confirmados oficialmente os dois próximos. Estrubin e também Arturo Cabral. No banco do Porto estão também dois fortes. Ambos espanhais. Nico González e Fran Atenção. Logo à pressão forte do futebol do Porto na saída de construção do Benfica destra. E no banco do Benfica tranquilidade absoluta por agora. Roger Schmidt, técnico de 56 anos. Um olhar tranquilo. O professor Borrelvado nestes minutos iniciais. Está do lado contrário. Sérgio Conceição. E há pouco dando instruções na circunstância à PP. Para explorar ali aquele lado esquerdo da defesa do Benfica. Hoje ocupado por Ristites. Numa altura em que os adeptos do futebol do Porto também se animam. Com esta entrada positiva da equipa de Sérgio Conceição. O Benfica sentiu a pressão alta por parte do futebol do Porto. E já não sai curto. Procura agora uma construção longa em termos de pontapé de baliza. Agora o Vlaco Odimos. Ele que vai ter agora a concorrência forte na baliza. Com a chegada do Trubin. O gigante metraniano. 1,99m. Para de apenas 22 anos. Vai chegar à equipa encarnada. Marquendo falhar o corte. A bola sobra para Auschwitz. Mas aparece Pepe. Tenta tirar dali a bola. Consegue. Deixa para Eustáquio. Angelismo Neves a ganhar o lance. Fica com a posse da bola. Perde agora para Dani Ramazzo. Pode aplicar alguma velocidade na condução da bola. Para levar o Porto para o ataque. Deixa para Galeno. Está Otávio a pedir a bola. Galeno levanta a cabeça. Vai tentar o arremate. Ao lado da baliza de Vlaco Odimos. Fica muito irritado o Otávio. Vê ali uma janela de oportunidade. Otávio está neste momento. Vamos ver a pedir a bola. Galeno opta por remate. Otávio fica muito irritado com a pressão do companheiro de equipe. Sérgio Conceição. Sérgio Conceição num primeiro momento pedia exatamente isso. Que Galeno colocasse a bola mais do lado direito onde estava o Otávio. E depois acabou o treinador do Futebol Clube do Porto por bater palmas à ação do Galeno. Tentou o remate. Já o tinha feito nos primeiros instantes no gol. Manel deixar só uma nota importante na jogada anterior que dá origem ao remate ao lado de Galeno. O Futebol Clube do Porto a conseguir sair da pressão do Benfica. E a criar perigo pelo flanco esquerdo pela segunda vez nesta partida. Desputa de bola do Rio Campos. Obra para o Benfica. João Mário a segurar. Guimaria. Tanta bola. Recuperam os dragões. Vencedores da Taça de Portugal. Atenção ao Benfica. Com uma recuperação de bola já em zona adiantada e perigosa. Aparece o cruzamento. Sobe. Diogo Costa cai. Guarda-redes do Porto. E tiram os homens de azul e branco. Lance com algum perigo junto à área do Futebol Clube do Porto. Não parece que tenha sido assinalada falta. Não percebi que tal tenha acontecido. E não há porque o choque não poderia ser. É com o Gruites. É com o Luiz. Larga a bola. Diogo Costa. E portanto houve ali um lance com algum perigo para a alisa do Futebol Clube do Porto. E estava lá perto Manoel Fran Silva, Di Maria e Rafa de Diogo Costa. Que dois ali perto que poderiam de facto ter levado muito perigo depois deste choque entre Diogo Costa e Gruites. Levou o guardião portista a perder a posse da bola naquele momento. Mas chama a atenção sobretudo para o papel que João Neves teve no início dessa jogada e na forma como serviu o corredor esquerdo onde surgiu Ristitsch a atacar a profundidade. E aí do Ristitsch é o lateral esquerdo escolhido por Roger Schmidt. Saiu Grimaldo, um jogador fundamental nas últimas épocas do Benfica. Foi contra o trontatado Juracek, mas Ristitsch ganha para já a titularidade. João Mário. Pela frente Pepe. Deixa para a Coxsull. Coxsull tentava tolerar o João Mário. Recupera a Pepe. Homem que está na lateral direita a lançar-se agora no ataque. Ele conhece bem quase todas as posições nesta equipa do Porto. Segura a bola para o Otávio. Agora é o Estanquio. Galeno. Galeno novamente a tentar o remate. A bola não passa longe da baliza de Flávio Codimos. Parece-me que ainda apreensada. A bola parte de uma defesa do Benfica e atenção que o Flávio Codimos está no objetivo. Porque a bola passa muito perto do posto e apanhou claramente em contrapéu o guarda-redes do Benfica. Não passa mesmo nada longe. 9 minutos, 3 remates cruzados de Galeno e incursões da esquerda para o meio. Vendo puxar chegar o Conceição no bairro dos suplentes do Porto. Vai bater o Otávio. Há ainda ali um compasso de espera. Luís Codinho chama a atenção para aqueles belgos que são normais na grande área. Vindo para que não se ultrapassem os limites, obviamente. Balareira do Porto corta a defesa do Benfica. Recupera Zaidou. Dificulado a desligação do Benfica. Cinco. E o Roger Smith, se há algo preocupado, vai confessando com o adjunto. Depois daquele remate de Galeno, confessou alguns segundos com o adjunto, o Roger Smith. Grande bola de Di Maria. Excelente para a Rafa. Ação ao Benfica com a Rafa a perder. Agora a hipótese de fazer ali o passe. A cooperação do João Neves. Bem, João Neves. Felicita a subida de Ristich. Ristich perde. O corte foi de Pepe. Segura a bola para Nico Otamendi. Friar o jogo. Segundo. Mas a conseguir segurar a Anjel Di Maria. Ainda Di Maria. Aquele perfume argentino de regresso àquela zona do terreno na equipa do Benfica. Já com 35 anos. Mas melhor de Otamendi. E sempre que se aproxima da área do Futebol Clube Porto, Di Maria é o alvo da atenção de todos os adeptos do Benfica que lhe tiram fotografias. É um regresso emocional deste jogador à equipa do Benfica. Ficam ali a pedir os responsáveis do Banco Encarnado uma falta de Otávio. Depois também acaba por cair Otávio. A bola sobra entretanto para Galeno. E no Pelo com o Papa a ganhar. Um ponto muito importante destes primeiros 11 minutos de jogo, Manel, é que a pressão alta do Benfica não está a resultar do ponto de vista coletivo e tem sido do ponto de vista individual João Neves a resolver alguns problemas que o coletivo não tem conseguido resolver. Ristich. Já deu a deixar para Otamendi. Estou com o António Silva. Saída a 3, qual puxou a baixar para o espaço interior, no espaço centro-esquerda. E aí, Louristich. João Mário. Sobra para Kroic. Mais uma vez, João Neves. E aí para Namazo, outra vez João Neves. Tenta estar em todo lado, João Neves. Galeno. Vamos chamar a... Pepe agora. Para Marcano. Pés perto. Está aqui. Saído. Consegue colocar o passe em Galeno. Baixa para Marcano. Marcano para Stefano Stáquio. Loco do Porto a procurar atrair o Benfica para um corredor e procurar-se fazer circular a bola em direção ao corredor oposto. Aí está. Avançar o Pepe. Está a avançar o Pepe. Perde agora ali a bola. Pressão com a equipa do Benfica a tocar bem a bola naquela zona. Com alguma pressão dos homens do Porto. Lá com o Dimos. Vai tirar. Segura Saído. Fica ali a queixar-se de Maria de falta do lateral lingeriano do Porto. Segue bola e segue jogo. Porto a tentar sair para o ataque. Aproximar-se da área do Benfica. Gravejo. Saído. E Maria não baixa. E muitas vezes baixa postas situações de 2 contra 1. Iniciar a construção deste trás novamente. Pepe. Só o passe de Pepe para Taremi. Não há fora de jogo. Arrematar Taremi. Arremate muito perigoso para a baliza do Benfica. E um buraco enorme que se abriu entre os dois defesas do Benfica. Vejamos aqui. Pepe, movimento interior. Algo que já conhecíamos temporadas anteriores. Não há fora de jogo. E não está fora de jogo. E é entrar no espaço entre Otamendi e António Silva. Má posicionamento de última linha por parte do Benfica. Responsabilidade individual de Alexander Bach. E depois o mata-se também bastante ao lado de Taremi. E cresce a preocupação no banco do Benfica. Rojas de Smith vai olhando para o Galvado. Vai conversando com o adjunto. E não está a gostar nada destes espaços concedidos ali junto da defesa em Carnal. Primeiro quarto de hora. O lance muito perigoso protagonizado por Taremi. Primeiro quarto de hora. Nota-se claramente um ascendente por parte do futebol clube. O Benfica e Porto já jogaram 26 vezes na supertaça. Isto não equivale exatamente a 26 finais. Porque durante muitos anos esta competição foi jogada a duas mãos. E como disse o último jogo foi a 23 de dezembro de 2020 neste estádio. Mas com bancadas vazias. O Porto é claramente o dominador desta competição. Tem 23 supertaças conquistadas. O Benfica tem 8. E das 23 finais conquistadas pelo futebol do Porto 11 diante do Sporting Esbio. O Benfica apenas conquistou uma frente ao Porto nos anos 80. 85 com o gol diamantino. 1 a 0 vitória do Benfica na salta. Bola a sair de lançamento para o futebol clube do Porto. Dois momentos difíceis para o Benfica. A capacidade para sair a construir desde trás de forma apoiada. Boa pressão por parte do futebol clube do Porto. E depois o contrário. O futebol clube do Porto quando procura sair... Balanário, o arremate de Otávio para o Flávio Codimus chegar com tranquilidade. E dizia quando o futebol clube do Porto saia para construir desde trás. O Benfica com dificuldades a definir zonas de pressão. E tal como disse, João Neves do ponto de vista individual tem conseguido suprir alguns problemas que o coletivo não tem resolvido até o momento. Há pouco o Otávio não apanhou a bola. Foi fácil de obedecer só neste lance para o Flávio Codimus. Muitos protestos agora do banco do Benfica. Fica caído Otávio. Também ali Sérgio Conceição já a responder àqueles protestos do outro lado, do outro banco. O Edaluelo entre Ristich e Otávio. E a indicação foi dada pelo Heptacistente Paulo Soares. A senhora dá falta ao jogador do Benfica e esse cartão amarelo. E o banco do Benfica levantou-se como uma autêntica mola protestando contra esta falta sobre Otávio de Ristich e o cartão amarelo demonstrado ao jogador do Benfica. Infelizmente só precisamos de 15 minutos para a primeira altercação da temporada. A intervenção do Ristich é completamente desnecessária. O cartão amarelo acaba por ser aceitado. Primeiro amarelo do jogo para Mielo Ristich. Nós ultrapassamos já uns 15 minutos do jogo. Zero para o Benfica, zero para o Porto nesta supertaça Cândido de Oliveira. Para já assinal mais da equipa portista. PP avança. Ali uma falta assinalada. Vai sair mais um cartão amarelo. Este é para Coquechou. João Mário. João Mário, perdão. O jogo começa a ficar demasiado efeverecente e já se começa a sentir isso também junto do banco dos suculentes. Não é o espetáculo que desejaríamos. E o João Mário a dizer ao Mário que foi a primeira falta que fez neste jogo. É uma intervenção faltosa de João Mário a russar o cartão amarelo. Admitiria que Luís Binho na presta primeira intervenção não assinalasse cartão amarelo, mas a falta é perigosa por parte de João Mário. Há aqui um critério, já percebemos, mais ou menos apertado. Sem dúvida alguma. Luís Binho em relação a este tipo de falta. Verdade. Já com dois amarelos agora mostrados. E veremos se terá capacidade para manter este critério. Claro. Essa é a grande interrogação que se coloca quando tem este tipo de intervenção muito rápido. Sem dúvida alguma. Seja, Conceição sentou-se em cima daquela já famosa arca congeladora para ver o que é que sai deste livro. Estão lá o Otávio e também sai do... Porto vai a bater o livro. Otávio a bater. A bola antes de chegar ali à área com o Pepe. Rematar ao lado. Bastante ao lado da baliza. Parece-me que é sem perigo para a baliza. Já havia, no entanto, fora de jogo. Havia de jogo de Pepe. Estava aqui à espera de ver. Atenção. O Benfica abre mais uma vez ali um buraco entre João Neves e Otámen. E neste caso, ainda assim, Pepe claramente fora de jogo. Sim, sim. Bem assinalado pelo arco. Cá está o Benfica. Não saiu bem o remato, mas de facto estava em pressão regular. Claro. E cá está o Benfica mais uma vez a não sair curta, porque está por uma saída mais longa com o Velá Codimos a procurar imprimir dinâmica no corredor direito. Fica a tentar sacudir alguma pressão e algum ascendente inicial do Porto neste jogo. A bola novamente para a equipa encarnada. Para arcos. Novamente o Porto. Ganhar ali o elo. A bola sobra agora ali para os homens do Benfica. João Mário. Sai Pepe. Perde para João Mário. Rescolhe um pouco. João Mário a arrematar por cima da baliza de Diogo Costa. É, João Mário não perdeu muito tempo. Quando recebeu a bola, arrematou de pronto a bola a sair por cima da baliza de Diogo Costa. O Benfica também arriscou ali um pouco na forma como tentou sair. Verdade. Cooperação muito importante de Cogsu numa decisão arriscada de Pepe de procurar o espaço interior. João Mário precipitado no remate, mas é o primeiro sinal do Benfica na direcção da baliza de Diogo Costa aos 18 minutos da partida. É o primeiro grande jogo da temporada Benfica-Porto na RTP e logo após o final do jogo a não perder na RTP 13. Emissão especial do trio de ataque conduzida pelo Gilberto. Atenção. Aliás, protestos que saem do Benfica-Porto em relação a este lance. Mandou seguir bola e seguir jogo. Roger Smith, atenção ao Porto, a lançar-se para o ataque. Já vamos analisar este lance. Agora com o Zaidou a ganhar o pontapé de cana. Muito bem António Silva a conseguir cobrir as costas de Alexander Vá completamente batido. Estamos a esperar agora da justiça, vamos ver. E Maria, também António Silva, foram junto de Luís Godinho, o árbitro ainda protestante daquele lance. Muito, muito, sinceramente, parece-me uma decisão correta por parte do árbitro. Dá mal indicação, Luís Godinho, que a bola terá tocado no tronco. Sim, mas é importante que a equipa do Benfica não desliga, ou seja, não fique a protestar e a permitir que o futebol do Porto metemos a transição ofensiva em contra-ataque. Pontapé de cana para o futebol do Porto. Irão os homens do Benfica, ganha lançamento a equipa vencedora da Taça de Portugal. Benfica que derrotou o Braga na final. O futebol do Porto derrotou o Braga na final. Benfica campeão nacional, deixando o futebol do Porto em segundo lugar. E são estas conquistas que trazem estas duas equipas a este jogo. Mais uma vez, Galeno, lançamento lateral longo. Desenvolvimento para Galeno, bola na área. A área a tentar tirar, não conseguiu fazê-lo da melhor forma. Sobra a bola para Galeno. O Otávio tentava devolver, recupera o Benfica. Destaque, ganhar o lance. Deixa para Pepe. Seu banho, passe. Exão novamente, meio-campo do Porto com o Otávio. Van Marcano. Xar para Pepe. Há pouco, Sérgio Conceição pedia aos jogadores do Porto para manterem esta atitude. Espressejava o treinador azul e branco pedindo isso mesmo, para que os jogadores continuem com esta postura que tiveram durante os primeiros 20 minutos. Para Manel, com o forte do Futebol Clube do Porto, a sair a jogar desde trás. Agora um erro individual do MPP, mas a conseguir sair da pressão do Benfica. E construir de novo, agora a procurar o centro-esquerda através do Marcano. Cá está. E a Ascena se vai pedindo à equipa para subir, Rui. E compreende-se, porque a pressão que o Benfica está a exercer não está a ser efetiva. E a verdade é que tem passado muito mais por competência individual. A intenção que Pá está caído. Exatamente. Está ali um homem do Benfica caído, Pá. Por isso, Dimari acaba por atirar a bola para fora. Luís Godinho vai lá perceber o que se passa com o lateral do Benfica. É neste lance com o Zaidou. Pá acaba por ganhar a bola, mas depois ressente-se daquele choque com o lateral do Benfica. Verdade. E da mesma forma que o cartão amarelo a Ristich foi bem marcado. Fica aqui uma falta e um cartão amarelo para mostrar a Zaidou. E no Benfica, João Vítor está a aquecer. Para de alguma forma precaver uma possibilidade de Pá não conseguir continuar em jogo. Este é o lance de há pouco, com a bola a tocar no corpo de Eustáquio. Foi essa a indicação dada pelo árbitro da partida. Muitos protestos, no entanto, da equipa do Benfica. O meu ponto de vista reforça a ideia injustificada. Há certo que a bola bate no braço, mas não é intencional e não creio que também seja um caso de volumetria. A bola parece-me que toca ali a meias, menos do que a meias. Toca claramente no tronco e talvez toque também no braço um pouco, mas não há de facto essa volumetria exagerada. E portanto foi essa a decisão de Luís Codinho em relação a este lance. Tudo também para ser analisado no trio de ataque pelo comentador na RTP de arbitragem Pedro Henriques. E aí João Vítor voltou a sentar-se no banco de suculentes. Parece que está tudo bem com alguns dos centrais do Benfica, Alta Mendi e António Silva. Marcano a tirar. Seguro António Silva. Puxa para baixo, está a recuperar do lateral Dina Marques. Quase, quase perdia ali a bola para Dani Namazo. João Neves a tentar ganhar o lance. Em falta, a indicação que dá Luís Codinho em relação a este lance entre João Neves e Galeno. Faz agora mais a tabalhoada do jogo. Também a levar a que haja muitos duelos. Neste caso, falta de João Neves sobre Galeno. Fica ali um pouco tordoado o Galeno. Parece que está já recuperado. O extremo brasileiro do futebol do Porto. Tivemos Sérgio Conceição. Ele tem três taças de Portugal. É recordista ao lado de Artur Jorge. Uma lenda também do futebol do Porto e do futebol português. Depois vários técnicos com duas supertaças conquistadas. Mas Sérgio Conceição, se fosse o Porto vencer, coloca-se no patamar cimeiro em termos de conquistas da Taça de Portugal. Mais um recorde para Sérgio Conceição em jogo na partida de hoje. Atenção a Roger Smith, como dissemos. Por a primeira vitória nesta competição. Atenção ao Porto a avançar para a área. Zaidu a fazer um cruzamento. A bola a passar à frente da baliza. Ainda mais uma vaga pelo ataque portista. Agora conduzida por Grubic. Bola na área. Sobe Pepe. Também lá está Zaidu. Tina a defesa do Benfica. E repara Manel, o corredor esquerdo do futebol com o Porto está a ser uma mina de ouro nestes primeiros 24 minutos da corrida. Tem sido por aí que o futebol com o Porto tem conseguido criar os principais equilíbrios. E passa muito pela falta de apoio que Di Maria dá em momento defensivo a Bá. Que fica muitas vezes exposto a situações de um contra dois. Di Maria com certeza é um reforço extraordinário para o Benfica. A dará muitas alegrias aos adeptos encarnados. Mas há também essa fatura, entre aspas, que se paga. E Manel, aqui aquilo que é importante é que jogadores como o João Neves, como o Cox ou como o Oshnes acabem por compensar os momentos em que Di Maria acaba por não recuperar. Di Maria, e tu se alinhaste isso ao longo de algumas emissões nesta pré-época, que saiu do Benfica há 13 anos. Sem dúvida. Não é o mesmo Di Maria que chega hoje, portanto não se lhe pode pedir toda aquela disponibilidade de ganas constantes, como é o Osh. Estando eu de frente para os adeptos do Benfica, vejo que todo esse lado encarnado está totalmente preenchido, praticamente não há cadeiras vagas. E imagino, João, que também do lado contrário, os adeptos do Porto também preencham esse setor que lhes é reservado. Precisamente, a visão daqui é tal e qual a tua, Marco. Totalmente preenchido, só vejo deste lado, daí azul e branco, onde tu te encontras. Já agora deixa-me sublinhar a visão de conjunto que eu e o Ramalheiro temos e estamos a olhar para um estádio quase geometricamente dividido entre adeptos do Porto. Não, e a moldura humana está absolutamente espetacular. Nesse aspecto de facto extraordinário, é preciso agora que o jogo, o Seixão, continua a ser um grande espetáculo. Quase lembrar uma qualquer coreografia que tenha sido preparada antes do jogo, como tardes ou coisa do género, mas neste caso é apenas e só com os aderences que trazem os adeptos de Porto e Benfica. Aí vale a pena sublinhar, os nossos repórteres da FTP foram também falando disso ao longo do dia. A convivência saudável que se foi registrando nas imediações do estádio aqui na cidade de Aveiro entre adeptos do Porto e do Benfica. E é assim que tem de ser o futebol. O futebol é um desporto extraordinário, mas não deixa de ser apenas, e este apenas entre aspas, um desporto. E portanto é sempre importante nós salientarmos o fair play e a saudável convivência que deve existir no futebol. Isto está a ser mesmo um espetáculo lutável fora das quatro horas. Otávio. A segurar Otávio. Repete. Os nomes mais importantes das últimas épocas. O Porto perdeu apenas, e este apenas entre aspas, Uribe. Já continuam os jogadores que formam aquela espinha dorsal decisiva para Serves Conceição. Vai-se falando muito da possibilidade de darem-me sair, mas para já ainda não terão chegado propostas concretas, atenção ao Benfica ali a recuperar a bola. Avança a Coxu, atenção a Coxu, o remate, Diogo Costa a segurar. Investida importante do médio do Benfica, médio turco, a galgar metros e a arrematar para a defesa do Guardião do Porto, agora a fazer falta para Coxu. E ver quem está no amarelo. Deixar antes a referência, o passo de risco do Gorujic, um passo transviado, que acabou por gerar a transição do Benfica, que terminou com o remate de Coxu à baliza de Diogo Costa. Um remate fraco que mereceu ainda assim os apelados de Roger Schmidt e também dos adeptos encarnados, ainda que a defesa do Diogo Costa foi completamente segura. Enquanto está toda a gente perto da zona onde vai ser batido aquele livro, um pouco mais para o lado esquerdo da forma de atacar, como ataca o Porto, Sérgio Conceição aproveita para manter ali uma conversa com o PP, que estava mesmo na sua frente, dando algumas indicações ao hoje, defesa direitos, assim podemos dizer, daqui a passo livre. Em relação ao cartão amarelo, Manel, eu não o daria, mas não estou com o critério tão curto como se dá a Luís Bedinho. Vamos ver se isto não terá sequências nos próximos minutos. O terceiro amarelo para o Benfica, com restitos com a mano e cocos, já amarelados nesta partida. Aproximamos-nos dos 30 minutos do jogo, estamos já encostados à meia hora em Aveiro, fica aqui do Homem do Benfica, agora há cartão amarelo para Dani Namazo, é o primeiro para os jogadores do Porto. E vai entrar a equipa médica do Benfica. A volta do avançado portista sobre Otamendi. Estamos a recuperar o lance, esta é a entrada. A entrada dura, mas volto a referir, creio que o critério está demasiado curto e isto pode ter consequências nefastas para a partida. Com este critério, não sei se acaba o lance contra o lance. Não, aquilo que vai acontecer é que o Luís Bevinho vai mudar de critério, já estamos habituados a este tipo de situação e lamenta-se que seja necessário e até travar um ritmo de jogo que começou com um quarto de hora muito, muito forte. A versão ao Benfica, pode ir para o golo? Não pode, porque há fora de jogo. Acabamos ali na dúvida se havia posição regular ou não de Rafa, estava em posição em regular, o próprio não protestou, teria talvez a noção que não estaria fora de jogo, vamos ver, é no limite. Mas é no limite, se está fora de jogo é mesmo no limite. Atenção ao perigo agora por parte do Porto, com Galeno a tentar passar, não conseguir a fazer o remate. É um corte. Solucionar a defesa do Benfica. Forte, sim, e de volta à medida. É um corte provo e dentro de volta à medida. Dois lances com potencial de perigo. Primeiro Rafa naquele fora de jogo que poderá ter sido mesmo milimétrico e depois esta investida de Galeno a conseguir aqui ultrapassar um forçário, entrar na área, mas depois há de facto uma intervenção importantíssima de volta à medida. Mas repara mais uma vez Manel, corredor esquerdo do Futebol Clube do Porto e aproveitar as costas de pá, está a ser por aí que o Futebol Clube do Porto está a construir as suas principais iniciativas de ofensão. E após essas jogadas, continua em Pávid e Sereno, Roger Schmidt do outro lado, imagino o Marco Sérgio Conceição mais elétrico no bem. Aquilo que se sente, sobretudo na equipa do Benfica no jogo de hoje, para além das questões da pressão que temos falado, é que falta criatividade para o Benfica ser mais imprevisível, se quiseres, reforçando a ideia, mais criativo na chegada e na entrada do último terço. Tem faltado essa capacidade na equipa do Benfica. Sérgio Conceição tem estado claramente mais tranquilo e as tranquilas já sabem, são por uma força de expressão que nos referimos ao técnico do Porto, sempre muito interventivo, mas Sérgio Conceição estará com toda a certeza a gostar daquilo que está a ver e tem estado mais tranquilo. Atravassamos já uns 30 minutos de jogo em Aveiro. Zero para o Benfica, zero para o Futebol Clube do Porto. É o primeiro grande jogo desta temporada em Portugal. Supertaça Cândido de Oliveira. Tem João Neves. João Neves a rodar e a segurar a bola. Fecha para Angel Di Maria. Carrelito a conduzir, a tentar o passe para Rafa. Vai em pé a aparecer e a cortar o espaço ao avançado do Benfica, mas com desenho ofensivo encarnado. Sim, e destacar sobretudo a capacidade que João Neves teve para sair da pressão do Futebol Clube do Porto e encontrar espaço para o passe para Di Maria e depois a busca de Di Maria da ruptura para Rafa. É aqui que eu acho que ao Benfica falta mais criatividade para poder criar mais perigo a jogabiliza do Futebol Clube do Porto. Repara, o Benfica agora a procurar uma forma nova de pressionar, bem mais agressivo, com uma pressão alta, bem mais ardida e Diogo Costa obrigado a bater. E aí no Roger Schmidt coloca a aquecer cinco jogadores. Irasseco, Florentino, Scheldrup, Tankstead e também Chiquinho. Opções de Roger Schmidt para este encontro. Estamos ainda na primeira parte do jogo. Roger Schmidt, 56 anos, tem seis títulos, uma liga da Áustria, uma taça da China, uma taça austríaca, uma liga portuguesa, uma supertaça e uma taça dos Países Baixos. Do outro lado, Sérgio Conceição tem dez títulos, três campeonatos de Portugal, três ligas, três taças de Portugal, três supertaças e uma taça da liga. Mas não ficaria nada surpreendido que dos cinco jogadores, depois três sentem-se e subam outros três para fazer bocadinho. Atenção ao Benfica, mais um lance de perigo, vai lá ficar nos pés de Pepe. E irá novamente o capitão portista. Jogada em Leantes e Maria, estaria com a ideia de existir Rafa, mas a jogada morreu na defesa do Porto. Vai aparecer algumas das figuras do Benfica, do Neves, Rafa, despeito e Maria. Vários petardos atrás do local onde me encontro, estão aqui já dois elementos dos bombeiros, aqui de Aveiro, muito fumo atrás da baliza de Diogo Costa, não sei se o jogo será ou não interrompido daqui a pouco. É, de facto foi João Lixamas atrás da baliza de Diogo Costa e de facto... Mesmo aqui ao meu lado. Poderá ver daqui a pouco a interrupção do jogo, vamos ver. Para já não parece que a visibilidade esteja muito, muito afetada. Para Manel, mais uma vez, um sério curtíssimo do arco. E assim vai ser complicado acabar o jogo 11 contra 11. E já se encontra aqui um bombeiro com um extintor a apagar, então, esse fumo. Mas um petardo aqui a cair mesmo no local onde me encontro e vem atrás da baliza de Diogo Costa. Creio que o critério está demasiado curto, é quase sempre primeira falta, cartão amarelo. De volta a prisar, não creio que este tipo de arbitragem reducia um futebol. É uma malha apertadíssima de Luís Cedudinho. Estamos com 33 minutos, 3 amarelos para os jogadores do Benfica, 2 para os jogadores do Porto. Livre para a formação encarnada. Coquechua está ali perto, também Di Maria. Vamos ver quem vai bater o livre. Bola para Di Maria, corte de Taremi. Otávio. É de Taremi. Para o Benfica. Atenção a Di Maria, com espaço número 11 encarnado. Entra na área. Di Maria, corte de Stefano Eustáquio. Está a criar, aliás, de Marcano, está a criar maior perigo agora à equipa do Benfica. O Argentino tenta colocar a bola para o posto mais distante de Diogo Costa. Devoliu o corte de Marcano. Diogo Costa está irritadíssimo com a defesa do Porto. Há um descimento por parte do Benfica, que passa muito pelos rasgos individuais de Di Maria a partir do momento em que passou a surgir mais de um jogo do ponto de vista ofensivo. Di Maria naquela zona, a partir da direita para o meio, é um perigo para qualquer equipe. E a atacar o espaço entre Zaydu e Marcano. Atenção a bola ainda nos homens do Benfica, ali tocada por Dani Namás, pontapé de canto. Lá se dividido com Auschwitz. Marimam-se os adeptos do Benfica. E de que maneira, agora que se aproxima aqui a companhia do Benfica, João Mário. Sim, sim, João. Estava a dizer que é loucura instalada sempre que se aproxima aqui o jogador do Benfica. Aqui, neste caso, Pocosu e João Mário. Loucura instalada de lado dos adeptos do Benfica. Desamista do Porto em Porto. Sai Diogo Costa a subir e a segurar. A vez já a falta assinalada. Vale a pena explicar aos nossos telespectadores que por vezes nós não conseguimos ouvir à primeira os nossos repórteres porque está, de facto, um barulho ensurdecedor em Aveiro com um ambiente de festa, mas que por vezes dificulta aqui as nossas comunicações. E a verdade é que já nós elogiámos e muito este ambiente de festa que está a ser absolutamente notável. dispensavam-se os portados. Sim, sem dúvida. Quase, quase a passar aquela tentativa de passe de Garoic. Fica a partir novamente para o ataque. E Maria. E Maria, novamente. A partir para o meio. E Maria. Dava o passo para João Mário. Repera o Porto por Pepe. Subir menos agora nos últimos minutos. Otávio. Otávio tentava jogar para Pepe. Bola sobrou para Namás. Vai pelo plano B o Porto. Pé do lado esquerdo com Galeno. Não definir bem Galeno. Ainda uma segunda oportunidade neste lance. Atenção ao segundo poste. Otávio com a superioridade nas costas de Ristides. Luzamento de Galeno. Bola sobra ainda para os homens do Porto. Para Tarémic e cabeceia para as mãos do Flaco Odimos. Mais uma vez, Otávio queria que a bola viesse mais até aqui à zona mais direita do ataque do Futebol Clube. E uma nova aproximação do Futebol Clube do Porto. Depois de praticamente 23 minutos em que não conseguiu acercar-se com perigo da baliza de Bola Codimos. Dividida esta primeira parte. Melhor primeiro o Porto. Depois uma resposta contundente também. Verdade. Primeiro quarto de hora claramente de superioridade do Futebol Clube do Porto. A partir daí maior equilíbrio na partida. Ainda assim parece-me que quer de um lado quer do outro falta mais criatividade. Mais imprevisibilidade para assaltar o último terço. Tem sido mais perigoso o Futebol Clube do Porto na exploração do Corredor Esquerdo. O Benfica nos últimos minutos mais perigoso na exploração do Corredor Direito com as ações individuais de Di Maria. Finalizou o Rui Malhar, comentador da RTP nesta super taça Cândido de Oliveira. E agora no aquecimento. Final do jogo, como já referi. Tríduo ataque especial na RTP 3 com todas as reações a partir de Aveiro. Uma emissão conduzida pelo Gilberto. No aquecimento agora, Manoel Francioba está Morato. Estão Morato, João Vítor e Petar Moussa. Era o que dizia. Normal, 5 jogadores. Agora mais 3. São 9 subventos. É o 5 do lado do Porto agora para conseguir ligar o jogo. Fica novamente em zona de ataque. Nesta altura. Auschwitz. João Neves, João Mário. Bá. Vovas, João Neves. A vossa gola mais longa do Benfica na partida até o momento. Sandra Bá. Agora João Mário. Seves, João Mário. O nacional português que, tal como o Rafa, renunciou à seleção na final. E de Mário já se encontrou do lado oposto. Sim, é verdade. E repara Manel. Possa gola muito longa por parte do Benfica, mas muito dificuldade em ativar o jogo interior. Sempre por fora. Agora espaço aqui para Ristich. Porta de Groic. Depois ali PP subir a tocar a bola. Segue bola. Segue o jogo. A indicação dada por Luís Godinho. Bola na área. Sobe o Diogo Costa para segurar. Atenção. Também Tani Namanzu e Taremi. O Tavi um pouco mais atrás. Galeno já passou por um. Bem agora pela frente Koxu. Tava a colocar num companheiro de equipa. Boa a recuperação do Benfica. Rafa. Di Maria. Podem tentar levar novamente o Benfica para o ataque. Bola já nos pés de Rafa. É pela frente PP. Di Maria. Angelo e Maria. Pera a bola o Porto. É sempre Di Maria a buscar um contra um. Os outros jogadores do Benfica estão com muita dificuldade nesse nível. Inclusive é Rafa. Tem tempo. Dificuldades para tirar a bola daquela zona de perigo. Agora aqui outro Costa a tirar. Só o Botamendi. Toca de cabeça. Recebe João Mário. Deixa para Ristich. Koxu troca bem a bola do Benfica. Mas boa a recuperação de bola do Porto. Agora mais uma vez corredor esquerdo aberto. Iba não está lá. Não está lá e o Porto pode levar perigo. Mas o passe de Zaidu foi completamente desastrado. Péssimo passe de Zaidu. Galeno estava em ótima condição para receber a bola. Quer no pé, quer no espaço. Não gostou nada Sérgio Conceição. E o mais calmo Sérgio Conceição. Eventualmente ali um passe pela parte fora do pé esquerdo. E na outra parte por dentro. Deixou Galeno. É aquele momento. Um passe de Zaidu ali para Galeno. Era um perigo imenso para Galeno. Completamente. E agora Rafa esteve ali alguns segundos junto do Banco do Benfica. a apertar uma da chuteira. E já voltou ao Real Bá. E agora é o momento de azarar de Altamédico. Porque a bola ressalta ali num pedaço de Real Bá. E daí este passo completamente falhado do defesa do Benfica. Aproveite chega a ganhar o lançamento. 40 minutos já jogados no Municipal de Aveiro. Zero para o Benfica. Zero para o Porto. Um grande jogo. Um grande clássico na RTP. Lançamento para o Pepe. Otávio. Otávio. Volve a Pepe. E no gobel com João Mário. Depois que com o Otamendi. Não era fácil superar aqueles dois adversários. Sobra para Zaidou. Deixa para Diogo Costa. Passa de uma punta à outra do campo. Muito rapidamente a bola. Está longo Diogo Costa. Para a cabeça de Otávio. E vai sobrar para quem? Para Coquechou. Portanto aqui em posição. Um duelo frente ao Otávio. Rafa. Otávio agora a cair. E assinalado da falta. A média do bairro. Nota de Rafa. Bem Pepe no desarma Rafa. E Rafa depois a convocar um choque claramente com o Otávio. Continuar a pedir calma Sérgio Conceição. Jogo intenso em Aveiro. Está em disputa o primeiro troféu da temporada. Otávio. Bola na zona de Zetaquio. Ganha o pontapé de canto. António Silva queixava-se que o Zetaquio teria dominado a bola com o braço. E dominou. E dominou. Dominou a bola com o braço. O Zetaquio era falta a favor do meio-pão. A indicação aqui é dada por Otá Mendi. A dizer que não foi no peito e que foi no braço. Não foi essa a indicação. O Zetaquio tinha por isso o canto para o futebol contra o Porto. Otávio a bater. Bola na área. Atenção ao cabeceamento. A passar ao lado. Não muito longe. Muito bem, Namazo, na antecipação. Posta inicial de Sérgio Conceição neste clássico, Dani Namazo. Para ali a entrada no espaço à frente de Otá Mendi. Muito bem, Namazo. Entre Otá Mendi e Oshnes a conseguir a cocapeceamento e a bola por cima da barra. Otá Mendi. E agora é uma fase de maior acalmia também entre os adeptos do Benfica. Cai ali Galeno e é assinalado a... não, não, é assinalado a falta. É amarelo a pá, amarelo a pá. Quarenta e três minutos, mais um cartão amarelo desta vez para o lateral do Benfica neste lance. Dá-lhe um toque em habilidade. Diria que é provavelmente a terceira falta do jogo que justifica um cartão amarelo. O resto era desprezado. O pessoal vem Pepe também marcando, Gruites, as torres maiores ali na zona defensiva e central do meio campo do futebol. O Porto Preste livre que vai bater ao par. Já há seis amarelos mostrados por Luís Godinho. É, e agora Luísão levantou-se do banco. Por parte do Benfica foi falar com o quarto árbitro, voltou a sentar-se. Há pouco estava irritadíssimo no banco Roger Schmidt. Há uma falta. Há falta o número seis encarnado. Pá, falta de Gruites que empolgou. Completamente disparaçada esta falta de Gruites. Até porque a bola entrava no corredor, exatamente. Repara bem, Manel. E tem ideia que o Gruites não viu que lá estava a aparecer pelas costas. Verdade, mas a bola entrava com muito perigo e empenheia no corredor direito. Aí fica a regressar à construção curta. Totalmente. Três tetos. Regressão, corto. Regressão, corto. Regressão, corto. Parabéns. Pepe. Deixa para o que gosta. Não é muito falado. Possivelmente transferível, transferível. Ao interesse de muitos clubes. Estão a falar, talvez, de um dos maiores jogadores do mundo. Já não. Está a cair o João Mário. Está ali numa bola com o Gruites. Com o protesto, com os jovens encarnados. Vamos comprar um lance. Ele é ali tocado. É tocado pelo oito do Gruites. Que salta para tentar disputar a bola. Parece-me que toca na cabeça de João Mário. Totalmente. E vai lá protestar com Luís Rodinho. Assinalando que parece ser uma ação faltosa. No fundo, no fundo. E é uma ação faltosa. É uma ação faltosa. Bem assinalada pelo árbitro. Mas o critério demasiado curto não favoreceu o espetáculo. Sim. Sobretudo o recurso desta primeira parte. Um minuto. Não, não. Isso mesmo. O Groucho. O Otávio. Com alguns passos. O 2º-25. Tentava colocar em Namaza. O bolo acabaram de mostrar para o número 19. Corta António Silva. Vai o corte do jovem central do Benfica. É um grande corte, a bola é direitinha para o pé-direito do Paré. Namazo. Dá a ver. Cai Dani Namazo. Com falta para o Benfica, livre para o Benfica. Cartão amarelo agora para PP. É assim que se estraga um espetáculo de futebol. Podia ser um espetáculo notável. Os jogadores estavam com muita vontade de praticar um futebol bonito. Mas a verdade é que esta chuva de cartões amarelos é completamente desprepositada. Independentemente desta atitude do PP. Mas é a própria arbitragem que leva a que os jogadores tenham este tipo de comportamento. O PP também se... Sem dúvida, sem dúvida. Isso é inutil. Final da primeira parte no estádio municipal de Aveiro. Zero para o Benfica, zero para o Porto. O que estamos daqui a pouco? Quando é já utilizado, tendo feito vários golos, sete golos. E portanto, tendo um aproveitamento muito grande partindo do banco. Algo que acontece também no futebol com o Porto com um jogador que está no banco. Que é Tony Martínez. Exatamente. Mas apesar de tudo, Tony Martínez com mais minutos de... De utilização do que Musa. De utilização do que Petar Muto. É. Será o jogo 42 de Musa pelo Benfica. Tenham 11 gols marcados até o momento. Ah. A bola foi tocada por Zaidu. Primeiros segundos deste segundo tempo na Supertaça. A bola para o Futebol Clube do Porto. Tocada em última instância por Alexander Bata. Neste duelo com Galeno. Está um toque de debaixo. Primeiros segundos da segunda parte em Aveiro. Joga-se a Supertaça Cândido de Oliveira. Grande arranque da temporada. Já foram disputados jogos da Taça da Liga. Bem sabemos. Também jogos das competições europeias. Das pré-eliminatórias. Vitória de Quimarães. Vitória Sport. Porto que infelizmente caiu na ajada das competições europeias. O Sporting de Braga que está a tentar o apuramento para a Liga dos Campeões. E já amanhã joga também o Aroca. Vai tentar o apuramento para a fase dos grupos da Liga, Conferência e Europa. Mas que vai com grande arranque. A grande festa de reabertura da temporada. É a Supertaça. Vai a tocar. Marcano. Ele está aqui para Galeno. Galeno conseguiu colocar em Zaidou. Chega ao lateral nigeriano. Vai aplicar ali a velocidade. Faça o cruzamento muito largo diretamente para fora. Ganhou em velocidade aos adversários. Depois não conseguiu definir. Sim, repara que João Neves teve que dobrar as costas de Di Maria para criar a situação de paridade numérica em termos de defensivos para o Benfica. Cá está João Neves a pressionar Zaidou Pomba. E depois o cruzamento a sair bastante mal ao lateral do futebol todo do Porto. E Lourder a cair sem falta, diz Luís Godinho. A bola a chegar a Rafa. Tem pela frente Pepe. O arrabate. A bola a bater na malha lateral já depois de tocada pelo capitão do Porto que fica a reclamar. Mas é pontapé de canto para o Benfica. Grande passe de João Neves a encontrar a Rafa no espaço. Primeira desmarcação de Rafa no espaço a partir da posição de segundo avançado. Demato cruzado e pontapé de canto para o Benfica. Canto para a formação encarnada. 47 minutos e meio de jogo no estádio municipal de Aveiro. O arrabate com a eforia do Benfica. O arrabate com o Benfica. O cara de Mário excelente passe para a Aostas. A Aostas coloca na área a bola tocada por Dani e Namazo. Ficam a reclamar braço na bola o jogador do Benfica neste lance que envolve Dani e Namazo. A Aostas cruza a bola. Parece que vai de facto ao braço esquerdo de Namazo. Mas também fiquei com a ideia que o jogador do Porto tinha o braço junto ao Benfica. Ótima triangulação da equipa do Benfica. Bola no braço. Precate de Meditaremi. Aí está. E depois a bater no peito de Dani e Namazo. Do meu ponto de vista. Pontapé de canto para o Benfica. Fisão tomada por Luís Godinho neste lance. Pontapé de canto para a equipa do Benfica. Para as mãos do Diogo Costa. Afasta ali um adversário. Tenta afastar João Neves que tentou importunar ali a saída de bola de Diogo Costa. Que tentava cobrar rapidamente. A recomposta da equipa do Benfica. Novamente nos pés do Diogo Costa. Marco Agroides agora a ser agarrado. João Neves a ver cartão amarelo. Puxão, cartão amarelo, mas o critério continua muito curto. O que preocupa novamente Rojas Smith que está a ver muitos jogadores da equipa já com cartões amarelos amarelos. Resolveu dois problemas ao intervalo, mas não consegue resolver todos com este ritmo que os cartões são mostrados. Mas sobretudo o Manel dizer-te que apesar dos dois jogadores terem cartão amarelo, creio que a substituição tem a ver com o baixo entendimento, quer de um, quer de outro, que não estavam a acrescentar nada ao corredor esquerdo da equipa do Benfica, que estava completamente inclinada para o corredor. Foi juntar o último àquilo que o Rojas Smith tentaria ser importante para ele. Verdade. Lançamento para o Benfica. O Alexandre Pá. O Aston se a segurar, a deixar para Petar Moussa. Angelo Di Maria. Vai conseguir segurar a bola. Otávio. Nani Namazo. Mas podia apertar por João Neves. Falta assim de lado. O final de chamaram o jogador. Luiz Rui. O cantão amarelo a Otávio. O destaque. O destaque. Estavam levados os jogadores e portanto era de vista de crescimento para a caminha. E parece-me que é pelos protestos. Para que aqui há tal falta de João Neves a travar a investida do Benin Amarco. Uma falta absolutamente normal. Como o critério tem sido apertado, os jogadores do futebol pelo Porto pediram o segundo cartão amarelo para João Neves. E os protestos de Otávio arredondarem em mais um cartão amarelo. Protestos também do Banco do Porto. Olha lá Sobrar para Taremi a fazer o remate. Cinco jogadores em exercício de crescimento do lado do futebol pelo Porto. João Mário, Tónio Martínez, também André Franco, Romário Maró e ainda Gonçalo Borges. O futebol pelo Porto aqui procurou uma solução alternativa para chegar à zona de finalização. Bola mais longa em direção a Taremi e depois a Dani Namazo e depois Taremi a atacar a segunda volta. O futebol pelo Porto é mais um passo errado do que o Coquechurão está muito feliz no jogo. Olha lá chegar a Nico Otá Mendes. É a bola novamente na equipa do Benfica. O cheque. Descimento para o Porto. Cai neste lance com o Iuracek. Otávio. Saem de volta a Sinamata. Descimento para o Benfica. Auschwitz. Os homens do Porto. Bola novamente para o Benfica. A Fica já com três forços confirmados. Neste momento estão os três em campo. Loura a Cheque. Os homens são 25 milhões. E Di Maria que chegou a custo zero. Trobini e Artur Cabral quase a chegar na equipa do Benfica. O Porto, Fran Navarro, Nico González e Alain Varela. Forços já praticamente confirmados. Mais um lance para análise de Luís Godinho. Fica a cair de Pepe neste lance agora com Musa. Agora vem mais parágens nesta segunda parte na primeira. E o jogo está a ser parado constantemente com esta chuva de faltas. que junta a chuva de perdas amarelas. Livre para o Porto. Falta assinalada por Luís Godinho. Nesta lance entre a Petar Mousa e Pepe. Ivan Marcano. Zaidou. Este é para o destaque. Deixa para o central espanhol de 36 anos. Ao lado tem este 40-ão. Pepe. Experimentadíssima na defesa do Porto. Praticamente toda a última temporada. O que tem como soluções para o eixo da defesa. David Carme e também Fábio Cardoso. Fábio Cardoso no banho com o São Paulo. Não testa por isso a hierarquia da temporada passada. Ligação interior do Benfica finalmente. Olha lá ficar nos pés de Pepe. Dá para levar o prego e ora cheque até a avaliação do Porto. É imprimir aquilo que é forte. Velocidade e aceleração no ataque à profundidade. Olha lá sai novamente. Outra vez um lançamento para o Benfica. A renda para o António Silva. António para Pá. Pá segura. Fecha para Di Maria. Di Maria. O Pia. Toca agora para Cochua. Boa intenção. Depois de Rafa. O que está com os homens do Pá. O Benfica a tentar surpreender com trocas de bolas mais rápidas. A tentar fomentar mais vezes triangulações. Mas a equipa do Pó Clube Porto a manter uma organização defensiva bastante curiosa. O Pó Clube Porto agora a construir desde trás para procurar atrair a pressão do Benfica e buscar bolas mais longas. Mudança em relação àquilo que tinha acontecido na primeira parte. Sim. Vá. Rafa. Vão ter uns petardos. Vemos agora apenas barulho parece. Tem uma de volta ao Ciralada. Vai haver cartão amarelo para Zaidou. Esta de volta sobre Pá. Uma demostação. Já vimos várias vezes neste jogo. Agora para Zaidou. Cinco jogadores do Porto com cartão amarelo. Aqueles que estão em jogo. Cartão amarelo bem mostrado. Também cinco do Benfica. Mas como dizia, dois já saíram. Os nomários enraicedidos. Mas dez cartões amarelos já mostrados por Luís Codinho. A verdade é que está a manter o critério. Sim, mas o reforço português não vai ganhar nada com este tipo de arbitragens de pulso demasiado firme. Livro para o Benfica. E em alguns casos. Livro batido por Coquechou. Livro perigoso. Corta a defesa do Porto. Mais uma tentativa do ataque encarnado. E da Pepe. Lá nos pés da Coquechou novamente. Agora Angel Di Maria. Há sempre perfume quando a bola chega a este número 11. Ficar com o João Neves. Di Maria. Ainda a ganhar espaço. O Angel Di Maria. Há a ultrapassada adversária. Agora tem Zaidou pela frente. E é o digeriano quem consegue travar as intenções de Angelito. O argentino foi de uma ponta à outra perante os sorrisos, os aplausos, os adeptos do Benfica. Coquechou. Há mais uma grande pressão também ali do Benfica na forma como tenta recuperar rapidamente a bola. Cai Taremi à falta assinalada por Luís Dudinho. E novos protestos dos jogadores do Porto novamente pedindo cartão amarelo. E também no bairro. Sim, aceitava-se aqui o cartão amarelo. A verdade é essa. Então passa aquilo que tem sido o critério disciplinário. Heleno. Para Zaidou aparece primeiro. No Albeidou o Benfica. É lá para vencer ao Benfica. E houve ali uma queda de António Silva que podia falta de Zaidou. Mas pontapé de baliza para Vlaco Odínio. Acebeu de Galeno, mas António Silva antecipou-se. E há aqui uma disputa de balança. Mas o jogo está-se a perder em presílias. Em excesso de duelos. Em muita agressividade. E em todo o futebol. O que é pena. Porque o início do espetáculo mostrava uma coisa completamente oposta. E os adeptos do Benfica despertam no Estádio Municipal de Ávera. Passa o Benfica com a Petar Musa a conduzir. Está em austraso por perto. Pode ir para o Amat. Aparece Pepe a travar as intenções ao avançar do Croata. Com dificuldades na saída de bola agora face à pressão do Benfica. Pressão de bola da equipa encarnada. João Neves. Corta Zaidou. Opera Coquechou. Ainda a Coquechou. Corta Marcano. Galeno. Otávio. Atenção à velocidade de Galeno. Já não vai chegar. Se já puxando o passe para o extremo do Porto. Mas importa que o Benfica, nesta segunda parte, mais forte a construir as zonas de pressão. A edificar as zonas de pressão. E o futebol com o Porto com mais dificuldade a sair a jogar de forma mais ligada. Menos espaço, menos tempo para decidir. Para os jogadores do Porto, com esta forma diferente também de estar no jogo. A equipa muito. Alçamento para baixo. Coquechou. Marcano. Tirar de qualquer forma. A bola sobra para Otá Mendy. Coloca rapidamente em Auschwitz. Auschwitz para Di Maria. Vai lá Pepe tentando travar o antigo companheiro de equipa do Camadrito. Emissão de time. Bola para António Silva. Bah, tudo tranquilo. Os jogadores do Benfica. E os adeptos do Benfica estão a gostar desta entrada encarnada na segunda parte. Maior preocupação de Sérgio Conceição visível nesta altura no banco. Conceição que a instante esteve à conversa com o Nuno. E agora o Bruno, eventualmente, pensam em alguma alteração. O Porto que tem, além do Cláudio Ramos, Fábio Cardoso, Nico González, André Franco, Fran Navarro, João Mário, Romário Barão, Tony Martínez e Gonçalo Borges no banco de suplentes. Já agora em relação ao Benfica, além de Samuel Soares, e além dos dois jogadores que já entraram, Morato tem que estar de Schellerout, Chiquinho, João Vitori e Florentino, que lembro que já entraram, Petar Musa e também Juracek. Lançamento para o Futebol Clube do Porto. No banco está a fumar, no banco do Porto, já agora. Não tem qualquer minuto, não fez qualquer minuto na pré-temporada. Atenção ao Benfica, Angel Di Maria arrebatar para Diogo Costa, segurar com tranquilidade, investido do argentino. Mais uma vez ligação, ligação João Neves Di Maria a ser absolutamente decisiva para o Benfica chegar com qualidade à zona de finalização. Fica a recuperar a bola. 60 minutos já a jogar desenharveiro, 0 para o Benfica, 0 para o Porto. Supertaça Cândido de Oliveira na RTP 1, RTP África e RTP Internacional. Vá. O toque do estaco leva à bola até Di Maria, deixa para Petar Musa, Austras. Marcano. Muita pressão sobre a bola dos homens do Benfica nesta altura. Muita pressão de Coxsul, atenção a Di Maria, aparece a zona de perigo, golou, Benfica, Di Maria. Com estrada aberta, olhou para a baliza e marcou no regresso ao Benfica. 1 a 0, marcou Angel Di Maria. E estalou-se a loucura no estádio municipal de Aveiro com este golo do argentino. Arrematar do pé esquerdo, atirar a bola fora do alcance das mãos de Diogo Costa. E está aberto o marcador no estádio municipal de Aveiro. O Benfica está na frente. Passa interior falhar. E o passe de Maria estava ali sobre o lado direito da grande área do futebol. Para o Porto, há instantes tinha tentado colocar a bola junto ao posto direito. A bola assim na figura de Diogo Costa. Agora o pé esquerdo a fazer estragos de Di Maria. A bola a ir para onde queria, ao extremo argentino. Está feito o primeiro da noite em Aveiro. Um golo que se explica de forma muito simples. Passa interior muito arriscado de PP. Mal passe. Grande recuperação de Kogoshu a conseguir antecipar-se. A servir de bandeja Di Maria e depois a finalização do homem dos golos decisivos. Já decidiu um campeonato do mundo. Já decidiu uma Copa América. Já decidiu os Jogos Olímpicos. E aqui a querer decidir a superdaça no seu regresso ao Benfica. Angel Di Maria naquela posição é quase sempre letal. Esticou-se Diogo Costa. Ainda toca com a luva na bola. Mas nada a fazer. Angel Di Maria coloca o Benfica na frente. Benfica 1, Porto 0. O Benfica na frente nesta supertaça. Dupla alteração a preparar-se na equipa azul e branca. Estão quase prontos para entrar Romário Baró e também Tony Martínez. Chamados por Sérgio Conceição. O médico esteve em bom plano na pré-temporada portista. Romário Baró no regresso ao Porto. Depois de empréstimos ao Estrela Praia e ao Casapia. E Tony Martínez tantas vezes a arma secreta do Porto para desbloquear. Houve resultados difíceis. É o que está a acontecer neste momento à equipa do Futebol Turco do Porto. Mas para Manel a mudança de atitude do Benfica no início de segunda parte. Muito mais pressionante com zonas de pressão muito melhor erigidas. A ser determinante para esta recuperação em zona alta de Cocochu. Depois o passo de ruptura brilhante para o espaço entre Zaidu e Marcano. Que já tinha sido procurado explorar na primeira parte mas sem efeito. E aqui Di Maria a colocar a imprevisibilidade, a criatividade e a qualidade da definição que faltou ao Benfica na primeira parte. E mais um petardo aqui a cair atrás na baliza do Vlaco Odimos. Mais um lançado aqui por parte dos adeptos do Benfica. Dois verdadeiros reforços. Cocochu e Di Maria desenharam este gol do Benfica. Lançamento longo para o Porto por Galeno. Em boa verdade Galeno vai tentando mas não consegue ter o tipo de lançamento lateral que o Uribe. Sem dúvida Manel. E a questão é que o trabalho do Uribe era um trabalho continuado ao longo de 2, 3 anos. E a verdade é que Galeno já tinha tentado em alguns jogos a temporada passada. Mas não tem a qualidade na força de pratos e colocação principalmente que tinha Mateus Uribe. Estão animados os adeptos do futebol do Benfica com este gol de frente ao Futebol Clube do Porto. A mancha vermelha está agora bem mais alegre. Bem mais desfuziente mesmo neste estádio municipal de Aveira. Atenção ao Benfica a partir novamente para o ataque com Rafa. Pega ali por perto o Grubici também. Zaidou. Bola a chegar ao meio. Adi Maria novamente. Atenção Adi Maria. Corte providencial. Deu está aqui. E é contudo novamente Angélito. O Benfica a carregar e os adeptos a gostar nas bancadas. Mais uma vaca ofensiva do Benfica ali travada pelos jogadores do Porto. Fica caído Zaidou. E vão surgir as substituições da equipa do Futebol Clube do Porto. Vamos ver quem vai entrar. Grubici e Namazo são os principais candidatos à saída. Mas poderá haver aqui também a vontade de Sérgio Conceição colocar os três avançados juntos. E se te recordares há um ano aqui diante do Tondela foi isso que aconteceu. Sérgio Conceição a jogar com três avançados mesmo com uma variação para o Lusano. O primeiro a sair é Eustáquio e o segundo o Déni na marca. A saída de Stefano Eustáquio é a entrada de Romário Baró na equipa do Futebol Clube do Porto. Sai Tani Namazo e vai perfilar-se como maior referência ofensiva do Futebol Clube do Futebol Clube. Tani Martínez. Tani Martínez. Sem dúvida nenhuma. É isso sempre por perto. Isso mesmo. E Romário Baró vai se colocar pelo menos para já como médio centro-ofensivo. A posição que desempenhou nos jogos da pré-época e é um nível muito interessante. Atenção que vai entrar também João Mário no Porto daqui a instante. É o regresso deste lateral direito porque teve uma época complicada em termos de ilusões. Em termos de centro-ofensivo, um jogador de enormíssima qualidade. De facto, teve uma alteração defensiva neste jogo. Com o pronunciador, como foi o caso neste jogo. Sem dúvida. Mas deixa-me já dar-te uma nota que Romário Baró acaba para deslocar-se para o corredor direito e Otávio Ouvir para o corredor central. Vamos ver agora com a entrada de João Mário qual será a opção de Sérgio Conceição. Já percebemos, João Mário será o lateral direito, mas vamos ver em que posição será reconvertido o PP ou se será ele o sacrificado depois de ter errado no lance do primeiro golo do Futebol Clube do Porto. Vamos ver qual vai ser a decisão de Sérgio Conceição. João Mário preparado para entrar. Vamos daqui a pouco poder ver qual é o número do jogador que sai. Essa mais tem a entrada de Otávio com algum risco. A bola sobra para os homens do Benfica. Anjel Di Maria, Rafa, vai segurar, mas está novamente para Di Maria. Vá, muito bem vá, para Koxu, há espaço para Koxu, vai armar o remate, remate para as mãos de Diogo Costa. Arfone Koxu, rematar, mas Diogo Costa atento e depois ali uma falta sobre a Kirolitsch. A sinalada sobre, por Luís Codinho, fora de Koxu. É a sinalada por Koxu e também Peta Pusa. E agora, do lado do Benfica, do lado dos adeptos do Benfica, canta-se por Di Maria. Estrela maior, pelo menos em termos de notoriedade mundial, atualmente no plantel do Benfica. Ao lado também de Otávio, que também é campeão do mundo em título, mas Di Maria com um percurso por grandes equipas europeias, depois de deixar o Benfica, com mais de um, apesar do que Di Maria, a atenção ao Benfica, com o Rafa, pode ser o golo da equipa encarnada, Peta Arbuza. Novo, Benfica, 2 a 0. Moussa aumenta a vantagem para a formação encarnada. Aí está o segundo. Saiu do banco, marcou Peta Arbuza. É nome de golo na supertaça. Foi a aposta de Roger Schmidt para esta segunda parte. Aposta ganha do técnico alemão, Peta Arbuza, avançado pelo ato, a dilatar a vantagem para a equipa do Benfica. Mais uma vez, a aproveitar ali o espaço concedido, bem perto já da pequena área, a romper ali com aquela linha defensiva do futebol clube do Porto. Depois, Moussa a colocar a bola junto à aposta esquerda e a fazer o 2 a 0 para mais uma explosão de alegria dos adeptos do Benfica. O Benfica ganha por 2 a 0. A importância da conquista de dois duelos por parte do Benfica numa construção mais direta e depois Rafa a desequilibrar no espaço centro-direita e a oferecer o golo a Peta Arbuza, que tinha ganho o segundo duelo ofensivo por parte do Benfica. Muito bem, muito cirúrgico o Benfica nesta fase do jogo, no espaço de 7 minutos a conseguir marcar dois golos. Sai Gruites, entra João Mário. Portanto, Romário Baró e Otávio vão juntar-se na zona central do terreno. João Mário entra para o lateral direito e o PP vai jogar para a média e o ala direito. Mudanças operadas por Sérgio e Conceição numa altura muito difícil do jogo para o Paulo do Porto. Perde por 2 a 0 com dois golos a surgirem na casa dos minutos 60 nesta supertaça. E é chamado Florentino, vai entrar também no jogo da parte do Benfica. Provavelmente aqui será para fazer descansar João Neves ou Coxu, porque já os dois jogadores já têm cartão amarelo. E aqui sim, talvez uma maior preocupação por parte de Roger Schmidt, até para a questão dos duelos. Resultado também a dar alguma possibilidade a Schmidt de poder jogar. Sem dúvida alguma. Ainda falta muito para o final do jogo. Estamos num clássico, falta muito tempo. Mas a questão do segundo cartão amarelo aqui pode ser determinante. E aqui sim, mais do que ao intervalo, acredito que esse tenha sido um fator absolutamente determinante para sair Coxu. Horkun Coxu, também numa bela exibição neste primeiro registro oficial, como jogador do Benfica, oferecer a Angel Di Maria, aquele que foi o primeiro golo do jogo. Outros protagonistas no segundo golo, com uma combinação também excelente entre Rafa e Petar Musa no segundo golo da equipa encarnada. Uma exibição em crescendo. Uma primeira parte razoável, uma segunda parte já num nível bem interessante por parte de Coxu. Aperte Flaco ao Dimas. Falta a sinalada sobre Caleno. Falta de Petar Musa. Estamos com 70 minutos de jogo. 20 para o final, mais o tempo de compensação. Benfica vence por 2 a 0. Valem os golos de Angel Di Maria e Petar Musa. E referir, Manel, que o Musa recebeu uma assistência do Rafa, que durante a pré-época já tinha feito 4 assistências para gol. Taremi tentava colocar em Galeno. Sobe Zaidou. Ah, conseguiu fazer o corte. Ponta de Pé de Canto para o Futebol Clube do Porto. E esta quase não aceitava. Estás aí perto, mesmo em cima do jogo, em cima do acontecimento. Ponta de Pé de Canto para o Futebol Clube do Porto. Vai ser batido por Otávio. Defesa mista do Sport Lisboa e Benfica. Sobem 5 jogadores do Porto. Corte da defesa encarnada. Recupera João Mário. Fez qualquer minuto na pré-temporada. Agora utilizado nesta supertaça, Galeno ficou ali. Talvez um pouco passivo na foto para o homem do Benfica. Isto ainda é o peso da pré-temporada, nomeadamente na capacidade de arranque de Galeno, neste caso. Falta sobre António Silva, assinalada por Luís Godinho. Lóger Smith, 56 anos, tenta levar o Benfica à conquista da nona supertaça Cândido de Oliveira. Para já está na frente. Frente ao Porto de Sérgio Conceição. Lançamento para Pá. Di Maria, ainda Di Maria. E cuidados para os jogadores do Porto. Di Maria passou por Quanzo, toda a gente, mas foi travado. Lançamento para o Porto. Di Maria parece que traz a bola sempre com elástica. Agarrada a volta à esquerda. Tem cola. E atividade subversiva de Enhel Di Maria. João Neves. Di Maria, corte de Zaidou. Lóger Smith, mãos nos bolsos, olhar tranquilo para o Galvado. E não é para menos, o Benfica está a vencer por vez. O Benfica ganhou muito com a entrada de Musa para referência ofensiva, porque foi uma posição que o Benfica nunca conseguiu ocupar no decurso da primeira parte. E teve muitas dificuldades para conseguir impor-se, quer a Pepe, quer a Marcano, quer sobretudo também para lhes criar dificuldades com a mobilidade da sua referência ofensiva. Galeno, fazer... Não, não há falta. A indicação para o Luís Coutinho, neste lance, entre Galeno e Bá. A bola acaba por sair. Bá queixa-se, não aceita ou não concorda com esta decisão. E vai entrar Chiquinho no Benfica? Sim, e muito provavelmente aqui será João Neves a sair. E cá está a tal questão dos cartões amarelos a ter um peso muito importante no momento das substituições da equipa encarnada. Chiquinho é o preparado para entrar. Diz-se, ou vai-se falando, nos últimos dias da possibilidade de Chiquinho sair para o Dinamo de Muscovo, para a Liga... Sim, parece que há um interesse declarado da formação muscovita. veremos, pelo menos para já, Roger Schmidt a dar uma resposta que conta efetivamente com o jogador. Com o jogador. Leo Costa. Otávio. PP. Romário Baró. E repara, Manel, que com a entrada de Chiquinho, o Benfica acaba por utilizar os seus cinco médios centro na partida de hoje. Se pensarmos numa temporada com várias provas, com vários desafios, Chiquinho pode, de facto, caber neste plantel. Atenção ao Benfica, com o Pepe ali a conseguir o corte sobre Rafa. Fica caído o Romário Baró. Mas não está o Dinamo, parece-me. Não, não. Está a cochear, mas parece-me que estará a recuperar. Sim, também fico com essa impressão. Saída no Benfica de João Neves. Sim, sem surpresa, saída de João Neves, Chiquinho e agora Florentino a formarem a dupla de médios centro da formação encarnada. Entra Chiquinho na formação encarnada. Minuto 75, praticamente já no ganhaveiro. Benfica vence por 2 a 0. A ligação especial do treino de ataque logo após o apito final. a não perder rigorosamente e vamos mostrar-lhe, obviamente, a festa do vencedor, a desilusão dos vencidos, tudo na RTP. Visto ao longe é, de facto, impressionante o apoio dos adeptos do Benfica, sobretudo ali no aplauso também após a saída dos jovens João Neves. E continua a ser aplaudido. Está aqui a passar mesmo atrás de mim, João Neves. Muito aplaudido para os adeptos do Benfica. Aosnaz. Rafa. Bacondi Maria. Florentino. António Silva. Para, aliás, para Nicotamento, e agora sim para António Silva. Alexandra Bá. Maria, que agora foi, provavelmente, de forma circunstancial, mais para a zona interior, mais para a zona central. Zaidó. Ganha o lançamento, Zaidó. Fazem que o Benfica está claramente confortável no jogo, com a gerir a vantagem de dois golos, e o futebol clube do Porto claramente desconfortável, com vários jogadores a ocuparem posições diferentes daquelas que ocupavam inicialmente, e a sentir-se um pouco descaracterizado e com dificuldades em ligar o jogo. Cá está a perda de bola do Romário Baró, a saída do Benfica para a ataque. Atenção ao Benfica com a Ostras, pode criar perigo. Avança o médio norueguês para fazer o remate. A bola toca no Homem do Porto, e depois de Imaria arrematar por cima, fica muito irritado. Sérgio Conceição. Sem dúvida, a equipa do Marcant. Desculpa, Marco. E a dizer-a que vem também a postura defensiva de Marcant neste lance, a aguentar até ao último momento, e depois oferecer o corpo à bola após o remate de Ostras. Ainda veio a recarga de Di Maria, mas essa já se ingressa. Muito bem observado. Marcant foi nuclear na forma que o Inter viu a melhor definição por parte do adversário. E mesmo apesar do remate de Di Maria para a bancada, os adeptos adoram o argentino e aplaudiram este remate de Di Maria. Nível altíssimo de popularidade de Angel Di Maria, ainda para mais dois de abrir o marcador nesta supertaça frente ao Porto. Ivan Marcano tenta reagir aqui para o portista, mas está com grandes dificuldades para sequer conseguir aproximações à baliza de Lacodimos. E repara que agora há a buscar uma construção mais longa para tentar chegar através dos corredores laterais à zona de finalização. Muita dificuldade. Muita dificuldade para o Porto, uma altura de facto de domínio ou de controlo nesta altura do jogo por parte do Benfica. Sim, mais domínio e também controlo na forma como está a proteger a chegada de bola à baliza de Lacodimos com perigo. E repara, o futebol com o Porto nesta segunda parte teve aquele remate por cima da barra de Taremi ao minuto 51 e ainda não conseguiu criar perigo depois do Benfica ter colocado em vantagem quer por 1-0, quer por 2-0. Estamos quase no minuto 80, 78 praticamente agora em Aveiro. Os dois reforços do Futebol Clube do Porto que estão no banco, Nico González e também Fran Navarro já estão em exercícios de aquecimento, não estão no banco nesta altura, obviamente. Sérgio Conceição esteve ali de novo à conversa com o Vítor Bruno. Vai fazer mais uma alteração. O técnico do Futebol Clube do Porto chama Fran Navarro para ir a jogo. Avançado espanhol contratado ao Gil Vicente porque terá para que cerca de 6 milhões de euros por Fran Navarro, um jogador que nas últimas temporadas esteve sempre entre os maiores marcadores do campeonato. Atenção ao Benfica com Rafa. Mais uma perda de bola terrível do Romário Baró. Angel Di Maria agora a sofrer falta de Otávio. Logo após o final do jogo, trio de ataque na RTP3 a não perder todas as reações. A festa do vencedor, também iremos mostrar aqui, obviamente, na RTP1. Livro para o Benfica. Ainda há mais uma alteração também a preparar-se no Futebol Clube do Porto porque também vai entrar juntamente com Fran Navarro e Gonçalo Borges. Provavelmente alguns problemas em Galeno e Gonçalo Borges entrará para o corredor esquerdo. Fran Navarro veremos. A partir da tarefa é o principal candidato a sair mas pode ser que Sérgio Conceição tenha alguma coisa preparada. Bola na área, a chegar a Bá. Não conseguir segurar, ainda segura depois num segundo momento. Consegue ganhar espaço novamente. Atenção ao Benfica, corta Pepe. Bola sobra ainda para os homens da equipa encarnada e António Silva muito perto de poder fazer o golo. Já tinha sido ele, António Silva, num primeiro momento após o cruzamento do Bá tentar o passeamento. Na altura valeu o corte de Pepe. Depois à segunda o remato de um colega da equipa. Mas repara na quantidade de primeiras e segundas bolas que a equipa do Benfica ganha. Nunca aconteceu na primeira parte e na segunda parte o Benfica tem sido claramente impositivo. E até Roger Schmidt deu um jeito com a perna direita numa espécie de remato. Estar a ajudar, não é? Uma espécie de remato no banco de suculento. Estar a ajudar o António Silva. Romário Baró. Marcano. Pepe. João Mário. João Mário. Lá na área para o jogo, na zona de Taremi. Taremi sem grandes possibilidades de abrilhar. Mas até agora é uma falta. E agora o cartão, o amarelo a Pepe. Pepe já tem cartão amarelo. Exatamente. E não vai dar, obviamente, cartão amarelo a Pepe. Era o que pediu o banco do Benfica, está ali a Luizão também junto do quarto árbitro, a protestar. Obviamente a arbitragem a perder o critério que estava... Pelo critério da primeira parte seria cartão amarelo. Seria cartão amarelo, obviamente. Pelo critério da primeira parte, mas foi um critério que fez com que o jogo se perdesse. Protestes por isto o banco do Benfica, pedindo cartão amarelo para Pepe neste lance. Estamos já com praticamente 81 minutos. Entradas de Fran Navarro e também de Gonçalo Borges. As saídas de Zaidu e Taremi. Galeno baixa para a lateral esquerda. Gonçalo Borges vai jogar com o ala esquerdo. Ótima pré-época do jogador, que curiosamente até começou a sua carreira no Benfica, na formação, e depois transferiu-se para o futebol pelo Porto. Na frente da taca agora, a dupla espanhola formada por Tony Martinez e Fran Navarro. Eles que chegaram a coincidir a Júlio Boeu nas... Nas camadas jovens do Valência. Valência, exatamente. Juntos agora no ataque do Porto. Zaidu Taremi, jogo difícil para Taremi um jogador. Sim, teve dificuldades em aparecer na partida. E sobretudo em termos de finalização, não foi um jogador que é absolutamente preponderante nesta equipa do futebol do Porto e que é muitas vezes decisivo pela sua capacidade de definição. quer através do último passo, quer através do remate. Hoje a equipa do futebol do Porto, do ponto de vista defensivo, viveu sobretudo as incursões de Galeno a partir do corredor esquerdo. Alcançal, Gonçalo Borges, Paula, na área com Fran Navarra, poder marcar. Isso ficou muito querido. Mas agora, a equipa do Porto fica. Só também, Di Manolo. Mas cá está a vivacidade que o futebol do Porto deu ao corredor esquerdo a ser decisivo para o relançamento do jogo. Falta de Marcano sobre Angelo Di Maria. E importa-se olhar naquela jogada os dois excelentes cortes de Otá Mendi. Aqui primeiro e depois, em segundo momento, Otá Mendi a travar claramente o caminho de Fran Navarro para o que poderia ser o gol. E aqui a falta de Marcano. Se o critério fosse o mesmo na primeira parte, já sabíamos, obviamente. Falta sobre Angelo Di Maria. 83 minutos. O Benfica bem mais próximo de conseguir vencer nuna supertaça Cândido de Oliveira. Porto tenta reagir, mas com dificuldades nesta segunda parte. Mário Baró não conseguir segurar. Valentino. Era um jogo muito importante para a afirmação do Mário Baró como alternativa nesta equipa do futebol do Porto, mas até ao momento as coisas não lhe estão a correr mesmo minimamente bem. A falta foi de PP sobre Chiquinho. O Mário Baró vai cortar. Só para Marcano. Mário Baró, Pepe, Otávio. O Mário. Está a ganhar ali o lance, a ser bastante apertado, mas depois acaba por se deporar de falta a cartão amarelo mostrado a Chiquinho com até 4 minutos. Com este ataque de Baró, o Mário, nome de craque, esta camisola 28 que tenta ser feliz neste regresso ao Porto com os dois anos de empréstimos. Estoril e Casapia não se afirmou como era expectável. A verdade é que esta pré-temporada tinha deixado alguma água na boca, mas hoje está a ser difícil para o Mário Baró entrar na partida. Aleno, voltar a roubar ali a bola faz falta sobre Dimari. Dimari a colar a bola ao pé esquerdo e com algumas dificuldades e Aleno a fazer falta sobre Dimari. O Bacomifica vai-se olhando para o relógio. Depois do apete final emissão especial do treino de ataque na RTP3 com Hugo Gilberto com os comitadores João Goberna, Álvaro Magalhães, escritor e cronista e adepto do futebol do Porto, também Nuno Gonçalves e Matilde Fidalgo, executora de futebol, que vai estar a analisar este jogo na RTP3 com os comitadores trio de ataque nesta noite. Eita Armosa com alguma dificuldade no Real Vado mas para se ter recuperado. Sim, mas há... O lance dividido por Marcano ou os dovinhas agora? Houve cotovelo do Marcano e a falta é bem assinalada. Seria bem assinalada mas não foi, será lançamento lateral para o bem-vindo. para o ataque a equipa do Porto. Vai Gonçalo Borges aplicando a velocidade ali por perto Florentino também tinha Otamendi tentou o remate a bola sai ao lado da baliza de Vlaco Odimos e eu diria que não era muito fácil conseguir marcar da linha a verdade é que também não parece que ele tivesse outras opções. Mas Gonçalo Borges trouxe uma vivacidade ao ataque do futebol com o Porto aqui no corredor esquerdo. É um jogador muito interessante que eu creio que merece mais oportunidades na próxima temporada deixa-me só dizer que Otamendi teve uma recuperação espetacular sobretudo para um jogador que só tinha 45 minutos nesta pré-temporada. É verdade e a par de António Silva que já estava ali numa espécie de sombra do central argentino para o que desse e viesse. Falou-se muito da possibilidade de uma hora de ser titular a verdade é que Otamendi deu uma resposta imperial neste jogo até agora frente ao futebol do clube do Porto. Ele gosta. Pé. Praticamente sem situações de perigo na segunda parte. Mário Baró vai conduzindo a bola vai conduzindo a bola conduzindo o jogo do Porto corta pá sobe o Pepe não saiu bem o corte a bola sobra para a Rafa que tem ali há alguns passos. Recupera a Pepe agora frente a Rafa atenção a Rafa remate a bola passar muito perto do poste. É o tomate da Rafa a vir ali do lado esquerdo para a zona central e depois em arco a tentar colocar a bola ali junto ao poste esquerdo da baliza de Yoko Costa não passou muito longe mas terá havido um desvio porque é canto ainda para o Benfica. E o Roger Smith já festejava golo. 87 minutos o Benfica está já com uma mão na supertaça Cândido de Oliveira vence por 2 a 0 frente ao futebol clube do Porto neste duelo entre o vencedor da Taça de Portugal e o campeão nacional da última temporada agora ali alguns objetos arremessados em direção a Angel de Maria tem ali uma cadeira por sorte não acertou em Angel de Maria este pacto é tudo aquilo que é escusado num estável de futebol num jogo de futebol isto espetágos tudo isto é obviamente algo que tem de ficar fora de um jogo de futebol e de qualquer manifestação desportiva pontapé de canto para o Benfica Porto e Maria corta a defesa do Porto mas para canto tentou bater parece-me canto direto lá o primeiro posto sim para Navarro mais um pontapé de canto para o Benfica Redo e Maria novamente bola na área corta de Pepe Grigaleno espera a equipa do Benfica agora a cheque ganha ali o lance Pepe há protestos do Benfica em relação a esta ação do Pepe eu lembro que Pepe já tem um cartão de maré sim aqui uma intervenção de Pepe que era perfeitamente evitável sim e daí os protestos do banco do Benfica em relação a este lance está o banco do Benfica quase todo de pé é que o que está contra comunicação do VAR o árbitro não creio que vá justificar cartão vermelho poderia justificar sim segundo cartão amarelo o que não acontece com o VAR exatamente o protocolo do VAR não contempla essa indicação de um segundo amarelo ainda que possa dar expulsão mas a verdade é que vai ver Luís Grinho exatamente vai ver as imagens para perceber se há motivo ou não para expulsar Pepe os protestos surgiram Pepe tem de facto cartão amarelo eu diria que este possivelmente é um lance para cartão amarelo e para o segundo para o segundo amarelo e para cartão vermelho para Pepe agora aparentemente aquilo que está a ser anualizado é a possibilidade de vermelho direito expectativa nos dois bancos Roger Schmidt e também para Sérgio Conceição vamos ver o que aconteceu do Luís Grinho vai dar vermelho vermelho para Pepe expulso o capitão do Futebol Clube do Porto dá a abraçadeira a Ivan Marcano abandona o terreno do jogo Porto fica com 10 jogadores para o que resta do encontro expulsão de Pepe enquanto exultam os adeptos do Benfica com a expulsão de Pepe os adeptos do Futebol Clube do Porto vão gritando pelo nome do internacional português e capitão de equipa do Porto tira a camisola ainda antes de sair do campo Pepe mostra aos adeptos do Benfica a camisola azul e branca provocando a reação dos adeptos adversários beija a camisola Pepe e continua a mostrar a camisola aos adeptos da equipa adversária abandona agora o terreno do jogo e dirige-se para os balneários saída de Pepe expulso por Luís Godinho depois deste lance com o Iuracek 2 a 0 Porto com 10 jogadores vantagem do Benfica eu diria que tem praticamente já assegurada a conquista da supertaça à equipa encarnada mas ainda temos 7 minutos para serem jogados entretanto foi dado tempo por compensação por lá estávamos aqui a analisar todas estas peripeças Porto não é? porque ao ver cartão de vermelho falhará o jogo em Moreira de Conta exatamente primeira jornada do futebol do Porto na próxima segunda-feira lembro que o Benfica jogará no estádio do Bessa frontal frontal para o Boa Vista ramato de Galeno grande golo Porto a reduzir tirou um coelho da cartola que grande golo de Galeno quanto a reduzir de um lado de um lado foi Di Maria a colocar a bola de pé esquerdo ao ângulo agora foi a vez da baliça contrária também Galeno fazer o mesmo o remate colocadíssimo de Galeno a reduzir 2-1 mas que grande golo é uma execução absolutamente fantástica do extremo brasileiro salientar tudo começa num pontapé longo de Diogo Costa e depois 3 duelos ganhos pela equipa do futebol do Porto com Gonçalo Borges no terceiro duelo a oferecer a bola a Galeno para a diagonal da direita para o meio e uma finalização cruzada absolutamente espetacular sem qualquer hipótese a defesa para Adlaco Odimes que foi protestando com a linha defensiva do Benfica que deu espaço a Galeno para este remate e golo espetacular do jogador do Porto Galeno tinha marcado na Taça de Portugal o último jogo por vitória do Porto por 3 a 2 mas atenção que Luís Godinho vai ver-se alguma irregularidade neste golo do Porto provavelmente num dos duelos veremos não foi possível descortinar aqui está é isto é toque de Gonçalo Borges com o braço e portanto o golo vai ser anulado a partir isso mesmo Gonçalo Borges toca com o braço na bola depois a jogada desenrola se Galeno faz de facto um grande golo não há dúvidas é uma execução tremenda de Galeno mas não vai contar não vai contar anulado 2 a 0 braço na bola de Gonçalo Borges aqui está braço direito do jogador do Porto de facto não há dúvidas revisto o lance Luís Godinho acaba por anular o golo ao futebol do Clube do Porto perante os protestos de Sérgio Conceição e de todo o banco para o seu livro vai lá colocar um peinho de água na fervura ou pelo menos tentar Fábio Veríssimo pois desempenha o papel de quarto árbitro Sérgio Conceição não concordou com esta decisão tal como o banco do Porto mas o jogo vai ser arreatado já tudo mais tranquilo o certo é que quando o Galeno rematou e o Porto reduziu Di Maria foi desde logo falar com Luís Godinho a protestar precisamente por este lance possivelmente estaria perto daquela zona e percebeu essa irregularidade Benfica no ataque Austinense ainda há tempo para se jogar em Aveiro Austinense continua a conduzir a bola Mário Baró novamente para os homens do Benfica corte do Mário Paró e repara Manel que o futebol com o Porto neste momento tem João Mário como defesa direito Marqueno como defesa central e Galeno como defesa esquerda uma defesa 3 com uma totalmente improvisada atenção ao Benfica corte de Gonçalo Borges aquela possibilidade de golo de Galeno poderia ainda de alguma forma reabrir pelo menos o apetite para os últimos minutos e diria que agora com 4 minutos e meio está sentenciada esta supertaça sem dúvida sem dúvida alguma e o vencedor irá ser o Benfica pela primeira vez verdade e neste momento até repara João Mário queria projetar-se ofensivamente pelo corredor direito e o Marqueno disse-lhe para ficar lançamento para o Benfica lançamento para o Benfica meu Costa tenta jogar longo corta António Silva tenta segurar a equipa do Porto por PP perde a bola Lloracek a festa encarnada em Aveiro 2 a 0 vence o Benfica Sérgio Conceição à partida não vai conseguir somar a quarta supertaça Cândido Oliveira da carreira e Roger Schmidt vai estrear-se como vencedor desta competição estamos a 2 minutos e meio do final à emissão especial na RTP3 do trio de ataque para acompanhar bem entrega do troféu na RTP1 atenção ao Benfica mais um remate defesa de Diogo Costa ainda pode chegar a bola outra vez Diogo Costa impressionante duas grandes defesas do Guardião do Porto e da Seleção Nacional ainda mais uma vaga do ataque do Benfica Florentino ao leste os adeptos do Benfica neste clássico com o Porto Di Maria Di Maria depois cai com falta de Otávio está irritado para Sérgio Conceição que é expulso aliás há cartão vermelho para Sérgio Conceição que é expulso e não amarelo cartão vermelho para o treinador do futebol com o do Porto expulso neste primeiro jogo oficial da temporada eu recordo que Sérgio Conceição está no banco devido a uma providência cautelar interposta pelo futebol do Porto devido a acontecimentos no final do jogo frente ao Casa Pia esteve no banco mas agora vê o cartão vermelho mostrado por Luís Godinho eu creio que há aqui uma alguma confusão porque o Fábio agora isso meia falando com o Sérgio Conceição o Sérgio Conceição sentou-se de novo no banco e julgo que foi para o Sérgio Conceição cartão vermelho não me parece que haja grandes dúvidas sim 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 e agora é isso mesmo que agora o Fábio Veríssimo está a dar nessa indicação exatamente está muito irritado o treinador do futebol do Porto Fábio Veríssimo está a falar com o Sérgio Conceição a dizer que tem de sair e Sérgio Conceição diz que não sai diz que não abandona o banco diz que fica ali diz que não sai é claramente a indicação que Sérgio Conceição dá e portanto vamos perceber o que é que vai fazer Luís Godinho enfim recebeu a ordem de expulsão vai falar que o capitão de equipa do tem de sair e Marcano vai ter de ir falar com o treinador indicando que ele foi expulso pelo árbitro da partida não deixa de ser no momento algo caricato Marcano vai dizer a Sérgio Conceição que ele foi expulso e o Shell que quer entrar no Benfica está estupefacto com esta situação e Sérgio Conceição terá dito Marcano que está aqui a fazer de ponto correio perdoem a expressão foi dizer ao árbitro que não sai e portanto acredito que agora o próprio Luís Godinho poderá ter de ir falar com o árbitro da partida com o treinador do foco do Porto está lá Fábio Varíssimo não sou especialista em leitura labial mas creio que Luís Godinho está a dizer que não começa o jogo sem o treinador sair não vai começar o jogo Sérgio Conceição diz que não sai bom estamos assim neste impasse nesta parte final e agora dirige-se dirige-se a polícia dirigem-se agentes da polícia aparentemente para dizerem a Sérgio Conceição que ele tem de sair do banco bom enfim não é digamos assim um momento mais enriquecedor para para o futebol obviamente que Sérgio Conceição tem todo direito a não concordar com a expulsão isso não está em causa agora depois de receber a ordem de expulsão ele tem de sair e portanto vamos ver como é que isto se vai resolver claro que vai terminar com a saída do Sérgio Conceição do banco de chuteleiros obviamente com a cabeça um bocadinho mais fria sendo difícil mas acabará por sair do outro tempo está ali também Luís Gonçalves falando com Fábio Varíssimo que também já estava ali a conversar com o adepto com os jogadores do Benfica o próprio Rafa vai agora falar com o Sérgio Conceição tentando convencer o técnico do Porto a deixar o banco diz que não diz que parece-me que Sérgio Conceição diz que Luís Godinho vai lá quer que Luís Godinho vá lá falar com ele verdade enfim esse papel é mais do quarto árbitro mas Luís Godinho vai ali vai ali falar enquanto isso o banco do Benfica vai assistindo a tudo isto há alguns minutos vai lá Luísão agora falar com o Luís Godinho Sérgio Conceição conversa agora ali com o Luís Godinho e o árbitro da partida explica-lhe e Sheldon está ali a olhar para tudo aquilo ele está pronto isto não é que seja um momento engraçado mas acaba por ser caricato mas fala conquista de uma supertaça a verdade é essa Andonis já há algum tempo há 25 anos e não me recordo de facto uma situação destas com uma uma exposição do treinador que se tenha prolongado tanto no tempo e que obriga um diálogo do árbitro da partida com o com o treinador e portanto a conversa aconteceu Luís Godinho estará ali a explicar a Sérgio Conceição e a verdade é que o jogo não vai terminar enquanto Sérgio Conceição deixar o banco e acontece nesta altura Sérgio Conceição deixa o banco de suplentes bate-se com o braço com o lado no peito dirigindo o olhar para os adeptos do Benfica e agora tudo a postos para que possa ser retomado o jogo estamos já com praticamente 11 minutos eu perdi já um pouco o fio do tempo ou seja não sei bem já quantos minutos tem o jogo sim portanto eu diria que tiramos à volta de 2 minutos não nos falham as contas não é para para que sejam jogados saída de Angel e Maria com aplausos dos adeptos do Benfica para o homem que acaba por ter um papel decisivo porque ele assina o primeiro golo do jogo neste clássico frente ao Porto adeptos do Benfica todos de pé a ovacionar o argentino a entrada de e o cumprimento ali de Luizão e também de Roger de Schmitt a Angel de Maria no momento da saída do argentino é um forte abraço em Roger de Schmitt de Maria Otávio Romário Baró capitão e treinador do Porto expulsos no jogo e o Gonçalo Borges muito bem ali mas tentava jogar com o Romário Baró não conseguiu sobe ainda Galeno Porto ainda a tentar partir para o ataque com Galeno a tentar criar desequilíbrios ele está a jogar mais ou menos como lateral esquerdo já é tudo um pouco estranho neste Porto que tem apenas 10 jogadores e que está ainda a tentar pelo menos chegar a um golo e vai agora com tudo para a área e expor-se completamente sim completamente fica João Mário um pouco recuado e o Peto está a fazer do livro e o Pepe pede para o João Mário se adiantar ainda mais no fundo para a possibilidade de nosso primeiro Diogo Costa vai ser batido o livro Porto ainda a tentar chegar ao golo vai bater Galeno ao horário levanta Galeno e o Porto a ganhar não ganha nada é punta perto de baliza está com muito perigo Manoel junto da baliza de Bacoadinho e Otamendi vai pedindo ali o apoio dos adeptos o Benfica vai mesmo eu diria com alguma segurança o ponto todo a podemos dizer vai conquistar a supertaça Cândido de Oliveira o jogo está quase a terminar falta o tempo que Luís Guedinho entender face àquela paragem longa no momento da expulsão de Sérgio Conceição só Marcano ganha de cabeça Mário Baró Sheldrapp entrou há pouco sofre agora falta de Baró já ninguém está sentado no banco do Benfica fica quase a pôr as mãos na nona supertaça Cândido de Oliveira da história competição dominada pelo futebol clube do Porto que venceu por exemplo ainda na última temporada mas que hoje terá ao que tudo indica como vencedor o Sporting do Benfica tudo preparado para a festa da supertaça por parte do Benfica emissão especial do trio de ataque já a seguir na RTP3 e mostramos também a festa dos vencedores e a desilusão dos vencidos aqui na RTP1 depois de 15 minutos na primeira parte muito fortes do futebol clube do Porto seguiu-se uma primeira parte equilibrada de parte a parte entre os 15 e os 45 minutos na segunda parte o Benfica acabou por marcar uma superioridade que determinou este resultado 2-0 e a possibilidade ainda de abumular o score atenção ao Benfica novamente em zona de perigo o Galeno a tirar a bola a sair ao lado da baliza do futebol clube do Porto terá sido muito provavelmente a última oportunidade sim é no ganho de perigo já se mede o fim do jogo estamos a recuperar esse ataque da equipa encarnada já estamos com 15 minutos para além dos 90 o Esteve parar durante vários minutos quando Sérgio Conceição recebeu ordem de expulsão Auschwitz a pinto do final o Benfica vence Milano na vez a super taça Cândido de Oliveira daqui a pouco vamos mostrar a festa dos vencedores na RTP1 esta hora já começou uma emissão especial na RTP3 com toda a análise e as reações voltamos daqui a pouco é Alveiro aqui na RTP1 até já a RTP1